Com licença de Zambi, Saravalgo Menino Filma a foto, minha gente Olha, mamãe, olha eu Quando Ocum partiu pra guerra Ele pediu para olhar Olha, mamãe, olha eu Ocum menino chegou na cavalaria Foi ordenança da Virgem Maria A sua fama correu campos e quartéis Como pode um menino saber mais que os coronéis Veio a revolta de soldado a capitão Sete meses e sete dias Jorge ficou na prisão Jorge fazia sua prece e oração Pedindo a Virgem Maria para lhe dar proteção Oi, oi, vamos gente Oi, oi, oi 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 Jorge foi condenado Pelas ruas arrastado Numa praça da cidade Teve o pescoço cortado Jorge dizia Minha mãe, olha por mim Leve meu corpo e minha alma Para infinito sem fim Os coronéis rezaram e pediram perdão O corpo desapareceu no meio da multidão Oi, oi, oi Vamos gente Oi, oi 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 Hoje Jorge é um santo, é forte ou com guerreiro Filho da Virgem Maria Caçador é o Orixá Oi, oi 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 Todos os orixás Saravá meu banho do menino Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Ô senha, deixa o meu Barco navegar 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 Vou pagar minha promessa Que eu fiz pra serenha do mar Mar é cheia Vou pescando devagar Na areia Sem asinha me esperar Mar é cheia Vou pescando devagar Na areia Sem asinha me esperar Ô senha, deixa o meu barco navegar Ô senha, deixa o meu barco navegar Eu falei ô senha Ô senha, deixa o meu barco navegar Ô senha, deixa o meu barco navegar Cada cor canta seu canto Em cada canto nós vamos rezar Lá da areia Lá da arsinha, pra sereia do mar É, nas ondas, lindas flores vou jogar Oh, senha, deixa o meu barco na beira 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 Pescador remando barco, pescando em alto mar Sim, senha, tudo de bom eu vou lhe dar Fiz promessa pra nossa vida melhorar Sim, senha, tudo de bom eu vou lhe dar Fiz promessa pra nossa vida melhorar Oh, senha, deixa o meu barco na beira 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 Obrigado.